Aí, o rato, o rato, aí, ó! É assim que você me paga. Um rato te deixou assim? Uma mulher tão braba que sai na mão com o povo. Tá vendo aí? Bora acertar esse peito. Aí! 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 Pera aí! Ô rato, aí! Ô rato, aqui, ó! Rato, aqui, ó! Ih!